Aconteceu no fim da tarde dessa sexta-feira o eclipse lunar total. O fenômeno considerado raro foi o mais longo de todo o século XXI. Durou cerca de 1 hora e 42 minutos, já na fase total. O eclipse da Lua de hoje, também chamado de Lua de Sangue, acontece quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados. Com isso, a Terra impede a passagem da luz solar. Os raios de Sol bloqueados passam pela atmosfera e acabam deixando o satélite com um tom avermelhado. Aqui em Belo Horizonte, a Lua já apareceu nessa cor e eclipsada. Aos poucos, a parte de baixo dela foi se iluminando à medida que a Terra deixava de fazer sombra no satélite natural. Nessas imagens que vocês estão vendo aí, feitas pelo nosso cinegrafista Rivadavia Alves, vocês estão vendo o fenômeno acelerado, até o momento em que a Lua já estava parcialmente iluminada, antes de ficar totalmente cheia. Além da Lua, vários planetas também estão bastante iluminados no céu nessa noite. Vênus, Júpiter, Saturno, Mercúrio e Marte podem ser vistos com facilidade a olho nu. Marte está ao lado direito e um pouquinho acima da Lua. Então, quem está em casa, dá uma saída para ver o céu, que está lindo. Eu fico por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta na próxima...